Sessão solene com a finalidade de prestar homenagem ao dia da liderança jovem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum, esta não é uma sessão qualquer, esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, ela obedece a rígida forma sacramental, nos exatos termos do regimento interno desta casa. A sessão solene só pode ser convocada pelo presidente da Assembleia, mediante solicitação de um deputado em exercício no mandato, perante esta casa legislativa. Formulado o pedido, percorre vários órgãos internos, é submetido a votação no colégio com os líderes de todos os partidos da casa e só então, se os líderes autorizarem por maioria de votos, o presidente convoca a sessão solene. Já houve casos de sessões solenes que foram indeferidas, outras aprovadas por maioria de votos. Por quê? Porque uma sessão solene só pode ser convocada por motivo de notório e relevante interesse público e social. E eu queria avisar as senhoras e os senhores que esta sessão solene foi autorizada pela unanimidade dos líderes desta casa. E não é por outro motivo, ela se presta a homenagear o Dia da Liderança Jovem, duas palavras tão importantes para o nosso país. Convido todos os presentes para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do subtenente Marcos Borghese, lembrando que não há necessidade de nos voltarmos à bandeira durante a execução do hino, dado que não existe precedência entre os símbolos da nação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 empresas, vão ser deputados, governadores, então, se eles forem mal formados, eles vão agir de forma errada, se eles forem bem formados, eles vão ter ética, eles vão ter moral, eles vão cuidar do outro, vão ser cidadãos, vão trabalhar de uma forma mais eficiente por Estado, para a comunidade, então, eu acho que a gente tem a obrigação de trabalhar para que eles tenham um conhecimento melhor, para que eles possam atuar de uma forma melhor quando eles chegarem a assumir um posto melhor mais na frente. Daqui na Zona Leste, nós temos 20 ETECs, quer dizer, você ter a oportunidade de ter um ensino público, de qualidade, e poder ter uma formação, é uma coisa importantíssima, não é todo mundo que tem condições de ter isso, né? Em todo o Estado de São Paulo, são 66 FATECs, que atendem mais de 77 mil alunos, e 220 ETECs, escolas técnicas estaduais, com quase 300 mil estudantes. Instituições como esta aqui, que fica em um bairro na Zona Leste da capital paulista. As aulas começaram em 2010, e hoje, já são mais de mil jovens matriculados. Aqui, estudam 10 turmas do ensino técnico de nível médio, e duas turmas do ensino médio. Tem alunos que cursam o ensino médio em outras instituições, e escolheram a ETEC só para especialização. Eu estou aprendendo bastante programação, várias linguagens de programação, e eu acredito que para o futuro eu vou levar mesmo a base, né, daqui, como programar e essas coisas. Você está achando o curso interessante? Muito. Natália quer tirar daqui mais um certificado para o futuro profissional. Eu queria fazer programação de jogos, que é a minha grande paixão, só que eu precisava de um site, porque todo jogo, ele precisa de um site para ser divulgado. Então, eu falei, nossa, eu preciso de outra área. Agora, jogos não. Eu preciso fazer primeiro informática para a internet, para poder fazer um website. Aí, para cá. Então, está aproveitando. Sim, senhora. Nas aulas de informática voltada à internet, também tem os alunos do ETIM, o ensino técnico integrado ao médio. Aqui, eles ficam praticamente o dia todo. Durante o intervalo, nas outras escolas, você acaba se distraindo um pouco maior. Aqui, não. Aqui, você tem professores que você pode tirar dúvidas. Às vezes, eles são mais próximos de você. Ou seja, digamos que o nível de conhecimento acaba passando por um canal mais fácil do que no outro. Durante o curso, eles têm a produção do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que é voltado para eles começarem a ter uma visualização do que é o mercado do trabalho. E alguns desses alunos já pegam e encaminham esse trabalho para a FETEPs, que é a feira de trabalhos acadêmicos e projetos do Centro Paula Souza para criação e exposição. É uma feira internacional e uma feira onde os alunos mostram o trabalho, se inscrevem pelas ETEQs e mostram o trabalho. Essa feira é tanto da ETEQ quanto da FATEC. O centro todo participa e participam algumas universidades e escolas técnicas da América do Sul, mas principalmente da América do Sul. Outras escolas também têm o projeto Liderança Jovem. A de Sapopemba se destaca na informática e alimentação. Estudantes da ETEQ Carlos de Campos têm oportunidade de ir além do que propõe as disciplinas de enfermagem e designer de interiores. Setores industrial de administração e serviços têm espaço na ETEQ Tereza Nunes. E no ABC Paulista, em Santo André, a unidade Júlio de Mesquita oferece muito mais do que eletrônica, mecânica e mecatrônica. A diretora reconhece os talentos que vê por aqui. A ideia surgiu a partir do convite que a ETEQ Parque Belém teve para participar na Assembleia Legislativa desde 2014, dessa sessão solene. E a partir daí, o que nós pensamos? Em valorizar principalmente o protagonismo nas nossas unidades. Não é só a ETEQ Parque Belém que participa. Outras unidades também do Centro Paula Souza participam. O Rafael tem 23 anos e é visto como exemplo por todos aqui. Ele foi estudante até 2015. Hoje tem salário, cargo e a responsabilidade de contribuir para a formação de outros jovens. O curso técnico me deu uma base muito boa. Me ajudou, inclusive, a conseguir melhorias no trabalho que eu já realizava. Então, isso me criou várias oportunidades e continua criando, né? Então, acho que ajuda muito, realmente. Depois de um vídeo mostrando um trabalho tão bonito, o que poderia ser melhor e mais conveniente que não? Então, a palavra com o senhor Emerson Nunes de Oliveira, presidente da Associação São Paulo Diferenciado. Excelentíssimo senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Floriano Pêsaro. Tiago Rocha, apresentador do programa Está Sabendo, da Rede TV. Orlando Sérgio de Souza Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Campos de Jordão. Major PM, Ricardo Alencar Liberate, do 51 Batalhão da PM. Udini Verardi, representando o deputado Curiate. Danilo Domingos, representando o deputado Gil Lancaster. Aline Cardoso, presidente da Rede Gente Urbana. Ator Tiago Rossetti, protagonista do filme Escaravélio do Diabo. Marisa Aparecida de Souza, diretora da ETEC Parque Belém. Professora Sandra Regina Ferraz de Campos dos Reis, diretora da ETEC Sapopemba. Professora Maria Inês Benvenuti, diretora da ETEC Itaquera 2. João Estevão da Silva, vice-presidente da São Paulo Diferenciado. Professora Lucimeire Gonzaga de Oliveira, diretora da ETEC Carlos de Campos, representada pela Hebe Mari Tarjão. Anilza Correia de Abreu, diretora tesoureira da São Paulo Diferenciado. José Carlos Nunes de Oliveira, diretor executivo da São Paulo Diferenciado. Professor Malon da Silva de Oliveira, diretor da ETEC. Tereza Nunes, senhoras e senhores. É muito gratificante recebê-los todos aqui. As novidades iniciaram lá no Cefã, quando eu ainda cursava o magistério. Hoje nem existe mais, foi quando eu me formei pela primeira vez. E eu tive a grata oportunidade de estudar com a professora Tânia Kaiser, diretora de Guarulhos, que está presente hoje a nossa homenageada. Muito obrigado, professora Tânia. No carnaval, que é a nossa grande bandeira, a gente vai homenagear hoje a dona Joaninha. Dona Joaninha, muito obrigado pela presença. A senhora é exemplo do carnaval paulistano e é uma honra poder homenageá-la. E cada um dos homenageados de hoje tem um carinho especial conosco, parceria com todas as ETECs, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com essa Assembleia Legislativa. Meus amigos, o principal anúncio de hoje, fomos vitoriosos de duas licitações. E nós vamos construir mais de uma centena de unidades habitacionais na Zona Leste de São Paulo, localizadas na Avenida João Batista Conte, no Conjunto Habitacional José de Bonifácio e também na Valdemar Tietes, a 100 metros da ETEC Tereza Nunes, mais algumas unidades também voltadas para os nossos associados e associadas. Isso é um trabalho constante da nossa associação. E isso, quem assiste são vocês. Mas esse trabalho tem três grandes padrinhos que eu faço questão de dizer. São sócios beneméritos da São Paulo Diferenciado. O nosso líder da bancada do PSDB, na Câmara Municipal, vereador Aurélio Nomura. Ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. E também o excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Social, nosso amigo deputado federal, Floriano Pêsaro. Nosso time é de peso. E nosso time é um time vitorioso. Então, eu tenho só a agradecer a vocês. E a cada um dos homenageados, hoje, no final dessa sessão, serão certificados e entregues os diplomas a cada um dos senhores e senhoras. Meu muito obrigado. Eu estou emocionado. É só isso. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Queria também, ainda em tempo, anunciar a presença da assessora técnica da superintendência do Centro Paula Sousa, Sônia Maderley Charpentier, e do doutor Rodrigo Tritapepe, diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. O ILP é um órgão criado aqui na Assembleia para ministrar cursos, os mais variados, políticas públicas, direito. E nós estamos em contato com a ETEC, Tereza Nunes, e com Emerson Nunes, aqui falando, viu, Emerson, para nós celebrarmos um convênio para ministrarmos cursos em IAD, pela internet, ensino à distância, para as ETECs e FATECs. E, sobretudo, aquelas que estão sob a sua responsabilidade e que serão alcançadas pelo convênio realizado. Pretendemos que sejam cursos gratuitos, com emissão de certificados de especialização para aqueles que vierem a frequentar. E vamos definir uma grade curricular adequada e importante que tenha utilidade para vocês. Então, é muito importante aqui, eu quero saudar a presença do Instituto Legislativo Paulista, doutor Rodrigo Tritapepe, que vem prestigiar esta sessão solene. Com a palavra, não disse o Emerson Nunes que nós formamos um time de peso? Um time de peso e um time de pêsaro. Com a palavra, Floriano Pêsaro, nosso secretário de Desenvolvimento Social. Obrigado, presidente Capês. Boa noite a todas, a todos. Bom, eu vou agradecer mais uma vez a presença de todos, a oportunidade de estarmos juntos, trazendo um abraço do governador Geraldo Alckmin, que acompanha de perto a Semana da Liderança Jovem. Mas eu não posso deixar de agradecer especialmente ao presidente Fernando Capês, que tem dado todo o apoio à juventude do nosso Estado. Não só aqui hoje e presente em outras oportunidades quando comemoramos a Semana da Liderança Jovem, mas porque é o presidente mais jovem, mais dinâmico, mais ativo e mais próximo da juventude do nosso Estado. É o presidente Capês. Então, presidente, eu quero, em nome do governador Geraldo Alckmin, agradecer muito o seu empenho, a sua liderança à frente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o seu dinamismo para com a nossa juventude, especialmente no campo da educação. Muito obrigado a você. Quero cumprimentar... Muito obrigado. Cumprimentar o Emerson Nunes, que é uma pessoa, de fato, diferenciada, no sentido de ser uma pessoa proativa, de ter um dinamismo enorme e um protagonismo que mantém acesa, há 17 anos, a chama que foi plantada em 1999 da Semana da Liderança Jovem. Esse reconhecimento de jovens que se destacam por aquilo que fazem. Então, Emerson, a sua luta, a sua dedicação, que vem lá da Zona Leste de São Paulo para todo o nosso Estado, agora consolidado na Semana Estadual da Liderança Jovem, é uma luta que nos impressiona e faz com que nós possamos admirá-lo a cada ano. Muito obrigado pelo que você faz e conte conosco. É um prazer para nós estarmos ao seu lado. Quero cumprimentar a professora... Duas mulheres que eu julgo imprescindíveis, em nome delas cumprimentar todas as mulheres. A professora Maria Inês Benvenuti, minha amiga, é diretora da ITEC Itaquera II. A Maria Inês é outra lutadora que mantém acesa a chama da educação, da formação dos nossos jovens. E cumprimentar junto a Aline Cardoso, que, além de amiga, parceira, é uma jovem que se destaca também por ter diversas ações de protagonismo juvenil, diversas ações que estimulam os jovens no empreendedorismo e faz diferença por onde passa e na região que milita, especialmente na Zona Norte de São Paulo. Então, Aline, muito obrigado pela sua presença aqui nesta noite. Pedir uma salva de palmas para a Aline, que faz um trabalho destacado também. Aline Cardoso, muito obrigado. Ao professor Marlon, diretor da ITEC Tereza Cardoso, por todo o seu empenho junto à nossa comunidade acadêmica. Há dois Tiagos que se destacam também, amigos, parceiros, o Tiago Rossetti e o Tiago Rocha, apresentador de TV e o Tiago Rossetti, nosso ator, protagonista do filme O Escaravela do Diabo, e também o vereador da minha cidade querida, amada, que é Campos do Jordão, Orlando Sérgio de Souza Fernandes, Orlando da Colônia. Muito obrigado por ter descido a serra e estar conosco nesta noite. Eu queria trazer a vocês breves palavras em relação à importância desse ato nesta noite. Primeiro dizer que nós estamos aqui, mais uma vez, para comemorar a Semana da Liderança Jovem, que é comemorada há 17 anos. Portanto, não é uma iniciativa qualquer, é uma iniciativa que vem desde 1999. Quero agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar reconhecendo jovens que fazem a diferença dentro de um conselho consultivo formado para esse fim. Eu diria que há algum tempo instaurou-se em nosso país um clima de incertezas políticas e crise econômica. Hoje, mais do que nunca, precisamos combater e derrotar tudo o que atrasa e desacelera o Brasil. Nesse cenário, a juventude é, ao mesmo tempo, necessária e valiosa. Os jovens são elementos fundamentais para mudar os rumos da política e do país. Há muito o que transformar. Precisamos reconhecer e estimular a participação social, para não deixar passar em branco todo o trabalho de cada um de vocês, jovens líderes paulistas. Transformar o Brasil em um país mais justo e democrático exige persistência e resiliência. Nas palavras de Nelson Mandela, Depois de termos conseguido subir uma grande montanha, só descobrimos o que existe ainda mais grandes montanhas para subir, montanhas maiores para subir. São muitas as montanhas, são muitos os desafios. Precisamos da força e da energia da juventude. Jovens não deixem morrer o sentimento de indignação e vontade de mudança. Isso pertence à juventude. Ajudem, esclareçam, chamem por transformações. Afinal, vocês podem promover a mudança que tantos queremos ver no mundo. Sejam vocês a mudança que vocês querem para o mundo. A juventude não é uma promessa de futuro para o Brasil, mas é a garantia de um presente. Esta homenagem não é apenas para os que estão aqui hoje. Esta homenagem é para cada um que ousa acreditar, que ousa dar um passo adiante para transformar e para melhorar a nossa comunidade, a nossa sociedade. Sonhem e lutem por um mundo melhor. Não deixem contaminar pela má vontade e pelo pessimismo dos que se negam a acreditar e realizar. E eu tenho dito, presidente Capês, que o fato de nós termos aqui, nessa noite, o reconhecimento de jovens que saíram da sua zona de conforto para poderem ser protagonistas de transformações nos seus segmentos ou na sua comunidade. Isso faz a diferença, esse reconhecimento. Esses jovens saem daqui hoje, como saíram parte deles, outros jovens, na última sexta-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, jovens paulistanos. Saem convictos de que fizeram diferença e que, nessa noite, pelas maiores autoridades, foram reconhecidos por essa diferença que fazem na sua comunidade ou no seu segmento. Por isso, continuem firmes e nós vamos estar sempre ao lado de vocês. Contem conosco para, juntos, transformar esse país, transformar e dar um futuro melhor a todos nós. Muito obrigado e parabéns a todos. Após o encerramento da sessão solene, no coquetel que se realizará no Salão dos Espelhos, que fica logo atrás do plenário, saída pelos dois lados, serão entregues certificados. Esses certificados possuem o logo oficial da Assembleia Legislativa. Isso não é uma mera simbologia, significa que é um documento oficial. Também tem da Semana da Liderança Jovem e da Associação São Paulo Diferenciado. Em seu texto, que se encontra aqui, vou pedir depois para que a televisão apenas faça uma tomada mais próxima, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Associação São Paulo Diferenciado e o Movimento de Habitação Popular Leste Forte, confere presente certificado. A, aí vem o homenageado, eu estou aqui com certificado da professora Esmeralda Scheng, como justa homenagem pela importância no contexto social do Estado de São Paulo. Eu assino como presidente da Assembleia, portanto, representando os 94 deputados do segundo maior parlamento do país, da maior Assembleia Estadual da América Latina. Assino o secretário Floriano Pêsaro, em seu nome pessoal, e também como representante do governador. E assino o professor Emerson Nunes, diretor-presidente da associação. Essa semana foi instituída por lei, lei está presente, e é realizada no plenário principal da Assembleia. Então, logo mais, teremos o prazer de entregar este certificado. Você faz a tomada? Você encaixa para mim aqui, para aparecer na televisão, por favor, só para a gente... Ah, ele é bom, imagina se não dá. Pronto. Floriano ajudando. O nosso telespectador vem. Então, uma salva de palmas aos nossos homenageados que estão recebendo o certificado. e mais do que merecidamente. Bem, esta é uma sessão solene. Sessão solene, a sua tramitação independe do desejo pessoal ou do improviso do presidente. Ela tem começo, meio e fim. Logo, esgotado o objeto da presente sessão solene, esta presidência agradece às autoridades. Agradeço a toda a minha equipe. Aos funcionários do serviço de som. Olha quanta coisa para fazer uma sessão solene. Da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da secretaria-geral parlamentar, da imprensa da casa, da TV legislativa, das assessorias policiais, civil e militar, bem como a todos que com as suas presenças colaboraram para o êxito desta sessão. Convido a todos, menos aqueles que estão nos assistindo pela televisão, porque já será domingo, para um coquetel que será servido no Salão Valdemar Lopes Ferraz, o Salão dos Espelhos. Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Está encerrada a sessão. Aplausos.